Meu nome é Olímpio Amor de Moraes Filho, eu sou professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas e gestor executivo do CISAM, o PR. Hoje estou aqui para falar para vocês de um assunto muito importante que é a violência sexual. A violência sexual do estupro é qualquer tipo de relação através do uso da força, intimidação, chantagem, ameaça ou qualquer mecanismo que limite a vontade da mulher. Infelizmente, muitas dessas violências são praticadas por familiares, tios, primos, avós e até meio pais, como também ex-companheiro ou até mesmo o companheiro atual. Em situação de violência sexual, a mulher tem que procurar imediatamente o serviço de saúde para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez através da contracepção de emergência.